Estou aqui chegando no Aguiar, vejam como está a situação aqui, olhem só, o carro vai passar, maravilha, muita água, tudo verde, tudo verdinho, tudo lindo realmente, olha só, depois de cinco anos, olha a situação aqui no Aguiar, hein gente, olha aí, o carro passando aqui, observe, povo alegre, chuva, muita água, graças a Deus, olha aí, e o inverno nem chegou, né, muito bem, é isso aí gente, olha só, vejam só, Fernando Antônio, programa Checkmate aí para vocês, aí o rapaz alegre aí, acenando, e aí meu amigo? E aí, satisfeito? Muita água do Nordeste, né? Muita água, e aí, qual a mensagem que você passa aí para o Brasil inteiro que vai ver esse vídeo? Graças a Deus, né? Graças a Deus, né? Deus é bom demais, né? Deus é bom, Deus é maravilhoso, né? É. Muito bem, meu amigo. Deus abençoe a nós todos, né? A nós todos, é. É isso aí gente, Fernando Antônio, programa Checkmate, aqui do Aguiar. Eu estou aqui com o povo tudo alegre, né, a todo mundo feliz, eu estou aqui com o seu nome? José. José, olha o sorriso do José, né? Graças a Deus. E aí José, muito bacana, tudo verdinho, muita água, né? E já passou com a gente mais alto que essa, passou com a comida aqui, aqui não, lá embaixo. Só vamos focar, né? É, agora eu vou prejudicar também os moradores, mas, graças a Deus, muita água, né? Graças a Deus. Muita água, muita chuva, tudo verde. Tudo verde, graças a Deus. Então é todo mundo assim feliz, sorrindo. Muito feliz, alegre. Muito bem. Graças a Deus, né? Então é isso gente, para você aí que está assistindo, é outra realidade, né? É. Aqui, na cidade de Aguiar, Rio Aguiar, que joga água para o Brasil inteiro, né? É. Aqui, na cidade de Aguiar, que joga água para o Brasil inteiro, né?